Bem, diretoria, a situação do São Paulo não é boa, o São Paulo conseguiu perder pro Fortaleza em casa, dois contra-ataques, duas bolas ali aconteceram, o São Paulo de novo no primeiro tempo deveria ter saído ganhando, como no jogo da Libertadores e não fez o gol, e por N motivos, N desfalques, N situações, etc, a situação do Carpino é cada vez mais difícil, até ou no Santos, ou no São Paulo fica difícil, mas enfim. Cara, eu vou ser um pouco mais, menos corneteiro com o Carpino, que eu acho que cometeu vários erros até agora, mas eu acho também que o time do São Paulo melhorou em relação ao último jogo, o São Paulo mereceu ganhar o penúltimo jogo, não merecia ter perdido pro Fortaleza, só que a bola não tá entrando, as coisas estão dando errado, o primeiro chute a gol do Fortaleza, um golaço, fase, as coisas são assim, contusão pra cacete, essa parte me dá um pé atrás de falar do cara, porque por mais que eu ache que ele tenha errado, que ele tenha sido um pouco retranqueiro às vezes e tal, cara, é muito desfalque, é muito desfalque, desfalque importante. Só que, cara, eu vim analisando aqui a sequência, então assim, vamos supor que o São Paulo fale assim, não vamos demitir, por que eu acho que a situação do Carpino é praticamente irremediável? Pelo seguinte, eu não vou demitir o Carpino depois da derrota pro Fortaleza, tá? Então vamos supor que a diretoria olhou e falou, pô, o grupo tá com os caras, porra, tá todo mundo junto ali, a diretoria, a comissão técnica tá alinhado o negócio ali, entendeu? Por mais que a bola não tenha gente tanto, tá alinhado ali com o grupo e tal, então vamos manter a comissão? Ah, vamos manter a comissão. Irmão, a sequência é Flamengo fora, Atlético Goianiense fora, Barcelona do Equador fora, a possibilidade, depois o Palmeiras em casa e o Vitória fora e o Cobressal fora, ou seja, o São Paulo tem uma partida dessas todas, né, que o São Paulo pode jogar, que vai jogar dentro de casa, que é contra o Palmeiras, então, porra, não tem nenhuma possibilidade de você olhar pra um desses jogos e imaginar que o São Paulo vai ter uma vida fácil. Flamengo, Atlético Goianiense fora de casa, Barcelona fora de casa, Palmeiras em casa, Vitória e Cobressal fora de casa. São seis jogos onde dificilmente nós vamos ver uma reversão de resultados pro São Paulo. Nós podemos ver um empate, uma vitória aqui, claro, mas é muito difícil imaginar que nesses seis jogos, São Paulo não vá, sei lá, perder três, empatar dois, é muito difícil, porque são seis jogos filhos da puta, então, calhou do Carpino estar num péssimo momento e na corda bamba, às vésperas de seis jogos, onde a tendência é o São Paulo não recuperar a sua moral, tendência, a não ser que aconteça algo que o São Paulo chegue no próximo jogo, consiga uma grande vitória fora de casa contra o Flamengo no Maracanã, que é o melhor elenco da América do Sul, vai ser muito difícil, um time que quase não toma gol, a gente quase não faz, então vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo ganhar, vai que o São Paulo encaixa essa porra, arruma um resultado bom em Barcelona e tudo ficou maravilhoso, é provável? Não, não é, é um time que hoje está com dificuldade de bater no cobre-sal no Morumbi e que acabou de perder no Fortaleza, essa é a realidade, dentro dessa realidade, esses adversários que eu citei são adversários perigosos, o Atlético-Renense, claro, que é o mais fraco, mas vai jogar na sua casa, etc, está meio embaladinho lá com a situação deles e tal, então é um jogo perigoso, etc. Então, o problema para mim não é exatamente mandar ou não o Carpini embora agora, o problema é para mim que eu não consigo olhar para a tabela e falar, o Carpini vai ter uma nova chance, porque isso não é uma nova chance, isso é uma máquina de tritura o que ele vai encarar, a chance dele reverter nesse processo é muito pequena, ele pode conseguir alguns pontinhos e tal, mas sair ganhando esses jogos é muito difícil de acontecer, então sendo racional, claro que eu torço muito para que o Carpini reverta e o São Paulo saia ganhando, mas sendo racional não é o provável, não sendo o provável, e são jogos que o São Paulo talvez esteja na conta do aceitável perder alguns deles, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, o Barcelona lá, o Cobressão não, mas o Barcelona lá e tal, são jogos que podem acontecer, que não tem nada de anormal, talvez o São Paulo se for trocar de treinador e tiver o nome, bote esse treinador agora e dê esse período para esse treinador ir preparando o time, porque cara, vamos ser práticos, qual é a possibilidade, quantos por cento que a gente tem de certeza ou de expectativa de que com essa sequência de jogos com o futebol que o São Paulo está apresentando, nós vamos sair daqui seis jogos e o Carpini vai falar porra, me virei, e o time melhorou, difícil melhorar na hora que vai pegar os piores adversários no pior cenário, entendeu? E ainda vai ter que priorizar entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, e aí tem Palmeiras, tem Flamengo no meio do bolo, irmão, vai dar ruim, vai perder jogo pra caralho, então eu não consigo imaginar o cenário do Carpini, eu não teria, eu não olho pra essa tabela, se eu tivesse um treinador na minha mão pra escolher, eu trocaria agora, por quê? Porque é difícil mesmo, a possibilidade é muito pequena do Carpini conseguir reverter nesse cenário, seria um cenário assim, ó Carpini, agora tu vai pegar o Atlético de Goianiense, o Vitória em casa, porra, sei lá, eu quem fora e depois um outro jogo aqui maior em casa, essa sequência aqui, porra, tu ganha três, beleza, o time pega moral, volta a confiança, vamos embora, mas cara, a sequência é torturante pro São Paulo, é torturante, entendeu? Jogos mais fáceis, todos fora, o que deixa de ser fácil, né? Um Campeonato Brasileiro equilibrado, com Libertadores no meio, tem que poupar time, etc, etc, um departamento médico estraçalhado, prioridade na Libertadores, meu irmão, vai dar merda, entendeu? Vai dar merda, o São Paulo dificilmente vai conseguir se equilibrar nesse momento, se tivesse equilibrado, poderia que o São Paulo conseguisse se manter, mas o São Paulo não tá equilibrado, o São Paulo é aquele time que qualquer empurrão ele tomba, então, vai pegar essa sequência? Cara, eu sinceramente, não sei se eu tô me fazendo claro aqui, eu não demitiria o Carpine só pelo desempenho, porque eu acho cedo, mas pela sequência que vem aí, eu entendo que a demissão dele é iminente, não tem como daqui seis jogos, se o São Paulo não reverter e não começar a ganhar, você falar, vou manter o treinador, porque aí o São Paulo vai ser vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e vai estar perdendo a Libertadores, fora da classificação, aí você vai falar, porra, agora eu vou manter o cara, porra, vai vir a encheção de saco, hoje já lá o presidente da torcida organizada já começou a causar tumulto, porra, o treinador vai embora, caralho, porra, fudeu, já jogou a hora que bancar a conta, irmão, é um caminho meio sem volta, a não ser que a gente possa criar a expectativa, e eu não vejo por onde você falasse pra mim, tá voltando o Lucas, Rafinha, todo mundo ali, vamos criar a expectativa e de repente reverter contra Flamengo, Barcelona, Palmeiras e porra, vamos embora, mas não tá, então você olha pro jogo de hoje, você olha pro outro, você fala, porra, cara, nem peça nova pra reverter ele vai ter muito, certo? Entendeu? Então, não sei se dá pra gente acreditar, vai ter uma melhorazinha, vai, vai, pode arrancar uma vitórazinha no Maracanã, numa puta, numa cagada, numa bola, pode, pode arrancou de ser, mas o provável não é esse, então diante do cenário, você como dirigente, você tem que agir com o mais provável, o mais provável é que os próximos seis jogos do São Paulo sejam bem complicados, se eles são bem complicados, seu treinador tá aos 49 de segundo tempo e não aos 30, que é o que parece de fora, então resolve o jogo, resolve o jogo, dispensa, tá, no capô que ele não vai ter nem tido tempo de mostrar um trabalho mesmo, mas dispensa, troca agora, você tem outro? Essa é a pergunta principal, porque eu tô ouvindo muito São Paulino falar, manda o Carpino embora, quem é o cara? Quem é o cara que vocês vão colocar ali? Porque não teve o culhão de pegar o Cuca na hora que era pra pegar o Cuca, o Atlético Paranaense teve, tá ganhando todo mundo, quem é o cara? Quem é o nome? Porque eu não tô vendo esse nome, então São Paulo vai ter que inventar um treinador, ou trazer o Felipão, que tá aí no mercado, é um cara mega testado, não precisa de adaptação pra nada. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.